Filas aí que não funcionam. Diz que vai numa para colocar o nome, depois vai para outra para colocar no computador. E só tem uma pessoa no computador. E o senhor conseguiu fazer o que... Minha mãe está lá sentada. Quer dizer, ela sai de um local salubre para vir para um local insalubre. Correndo risco. Correndo risco. E que hora você chegou? Já tem um bom tempo? Eu estou com uns 30 minutos já. E nunca de resolver? Nada, nada. Como resolveria? Qual seria o ideal? Eu acho que teria... Estender o prazo maior para a pessoa de 80 anos. Pelo menos 3 ou 4 dias. Para que você pudesse ter um fluxo mais organizado, mais humano. Do jeito que está aqui, não procede. Por favor, qual o seu nome? Sou Manuel Paiva. Eu fui buscar minha mãe no interior, na zona rural. Qual o povoado lá? Rosário. É quantos quilômetros daqui lá? 60 quilômetros daqui para lá. Então tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Qual a profissão do senhor, por favor, senhor? Eu sou professor. Aqui as pessoas estão pedindo também um pouco de controle de trânsito em frente à Escola Senado Archa. Porque o movimento aumentou. E olha só. Então tem muita gente já pedindo aqui o controle do DM Trans. Nessa manhã de quarta-feira, Escola Senado Archa. Muita gente trazendo seus idosos. E está dando nó aqui na... Hora do DM Trans também agir por aqui. Bom dia, gente. Está difícil aqui, não está? Bom dia. Muita reclamação aqui. Muita reclamação aqui. Qual é o problema, senhora? É porque aqui não tem fila. Os idosos estão tudo sendo as vacradas. Aqui é o jeito que está tendo. A senhora também não está gostando? Não, está gostando não. Eu não acho que não está aí. 86 anos? Cadê? O que era? É uma vergonha. É uma amiga. Aqui está uma vergonha. Vergonha? O que é isso? Vai desorganizar. Ah, tá? Tchau. 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 Obrigado.